Clube da Anitinha, desenho baseado na cantora Anitta, divulgação, sucesso no canal Pago Globo, o Clube da Anitinha ganhará uma nova temporada. A emissora resolveu deixar garantido um terceiro ano da animação, que é inspirada em Anitta e alguns personagens em pessoa próximas da cantora. Segundo a colunista Patrícia Cogut, além da renovação, o veículo de comunicação decidiu-se tornar co-produtor do desenho. Ainda não se sabe a data de lançamento dos novos episódios. Produtos licenciados da atração também fazem sucesso no mercado. A saber, no próximo dia 30, será feito o lançamento da biografia da Poderosa, que foi escrita por Leo Dias. Em algumas entrevistas, o colunista declarou que o único pedido da estrela foi que ele tivesse cuidado ao falar sobre a família dela e também da religião, que é o candomblé. Contudo, nesta quinta-feira, 21, foi ao ar na Rede TV, a edição do Sensacional na qual Leo foi para comentar sobre a obra. Todavia, entre as declarações do jornalista, ele soltou uma sobre Bruna Marquezine. O profissional disse que se fosse a estrela, compraria o livro, pois é muito citada.